Tem uma matéria bem interessante que eu gostei, que é o chupa-honda de hoje, e é o seguinte, matéria do motu.com.br do nosso querido Rafael Miotto, o homem mais bonito do Motu, Shinerai Shine Ray Jet 125SS, parte de 9.290, com painel digital, pequena Cub ganhou entrada USB, novas opções de cores, motor tem 7,2 cv, ainda carburado, e velocidade máxima é de 75 km por hora, segundo a fabricante. Rafael Miotto, matéria do dia 4 de abril, hoje, de 2023, e está aqui a nova Jet 125SS com painel digital, chupa-honda, chupa-honda, e isso aqui vai dar dor de cabeça para a Honda, vocês vão processar agora, Honda? E aí, o que vocês vão fazer? Vão chorar? Vão fazer o que agora para poder impedir a Shinerai de vender essa moto? O que vocês vão fazer agora? Quero ver, hein? Quero ver o que vocês vão fazer, viu, Honda? Chupa-honda, está aqui, ó. Ah, mas a moto é carburada. Tá, e aí? Vamos ver o preço? Bora lá. A Shine Ray Jet 125SS 2023 acaba de ser lançada como uma novidade para o mercado brasileiro, no segmento liderado pela Honda Bis, apresentada com evoluções em relação à conhecida Jet 125, o modelo tem preço de R$ 9.290. E aí o seguinte, para você aí, ó, porque a Honda é melhor, Fih, o preço público sugerido da Honda Bis, tá? Preço de Cinderelo, tá? Eu não estou falando do preço praticado no concessionário, é de R$ 13.770, preço público sugerido, preço de Cinderelo, tá? E aí quando vai no concessionário, eu não estou brincando, a Bis 125 está sendo vendida a R$ 20.000, o dobro desta moto aqui da Shinerai, o dobro. E por isso que a Honda, ela realmente se sente incomodada pela Shinerai do Brasil. Não é muito, nem pouco, é demais, entendeu? É muitão, tá? Demais. Ela se sente demasiadamente preocupada em relação aos lançamentos da Shinerai. Por que a Honda se preocupa tanto com esses lançamentos? Porque a Shinerai, ela briga de frente e ela briga junto, é briga de facão aqui no Nordeste. A Shinerai tem ampliado sua rede de concessionários, não somente aqui no Nordeste, no Sudeste, tá subindo para o Norte e no Sul. Então eles estão avançando. A Honda, ela sabe que se a Shinerai chegar com esse preço nas regiões Sul, Sudeste, a briga vai ser de facão. E eles não tem como brigar com essa moto aqui, porque a moto realmente, a JET, para quem não acredita, a JET, ela tem 12 anos de evolução com a Shinerai. 12. Esse é um dos melhores produtos da Shinerai do Brasil. Quem tem JET, quem teve JET, sabe do que eu estou falando. É um produto extremamente aprimorado e briga de frente com a Bis da Honda. Sendo que é metade do preço de uma Bis. Quando você vai no concessionário, você vai ver Bis sendo vendida a 20 mil reais. Isso é fato. Quando vem aqui para o Nordeste, a Honda toma pau. Toma pau da Shinerai. Aí a Shinerai lança essa moto com o painel digital. Então realmente vai incomodar a Honda. Eu quero ver o que a Honda vai fazer agora. Continuando a matéria. Os principais itens novos são painel 100% digital com marcador de combustível, marcha e neutro, entrada USB e o guarda volumes. A moto também aparece com novas opções de cores, que são pintura branca com branco azul, pintura preta com banco no tom terracota. A JET 125 SS chega para substituir o antigo modelo, mas ainda há unidades anteriores nas vendas. Motor e potência da JET 125. A JET 125 SS conta com motor monocilíndrico de 125 cilindradas, rende 7,2 cv a 7.500 rpm. De acordo com a Shinerai, o modelo pode chegar a velocidade máxima de 75 km por hora. A gente sabe que vai muito mais do que isso, tá? Quem sabe, sabe que essa moto vai muito mais de 75. A Shinerai, ela declara isso, mas ela vai muito, tá? Vai muito mais do que isso. Segundo divulgado pela empresa. O carburador foi mantido, mas a expectativa de novidades com injeção chega em breve à linha da empresa. Está aqui a JET, que sim, galera, é produto de sucesso da Shinerai do Brasil. 12 anos de evolução dessa moto, tá? Tranquilamente, quem quer comprar, pode comprar e não compre a bis. Essa moto tem um custo-benefício muito melhor do que uma bis. É metade de uma bis. Com tanque de 3 litros, a Cub tem peso de 106 kg. Sua suspensão é composta por gafo telescópico na dianteira. Sistema duplo amortecido na traseira. As rodas são de liga leve, com medidas de 17, 14, respectivamente, né? Freios são do tipo CBS, com disco na dianteira e o tambor na traseira. Aí tem aqui o acabamento, miotão, o homem mais bonito do Motu. E está aqui, gente, JET 125, já com painel 100% digital. Chupa a Honda. Quero ver agora qual é, qual a saída agora para a Honda do Brasil para poder segurar essa situação aqui. Está aqui o painel, deixa eu mostrar alguns outros detalhes. Painel completo, tá? E essa moto, essa Cub aqui, é um sucesso no interiorzão do Brasil. A galera que não quer gastar muita grana, a galera que quer uma moto funcional, faz tudo, povo do interior, pessoal da cidade grande também. Por isso que a Shinerai vende pra caramba. Isso aqui é o carro-chefe da Shinerai, tá, gente? O modelo JET é o carro-chefe, é o produto com a melhor estudo de caso da Shinerai é a JET. Tanto que quando eu faço as minhas aparições lá na Megamotos, que é o meu patrocinador, que vende produto do Shinerai, eu sempre falo da JET, porque, gente, é o case de sucesso. Inclusive, quando eu falei com o Thomas, mando um beijo pro Thomas, ele me falou exatamente, e eu já sabia disso, do case de sucesso de 12 anos de evolução dessa moto. E essa moto, ela é realmente o case da Shinerai, porque é exatamente essa moto que incomoda a Honda do Brasil. Essa moto é que faz a Shinerai realmente desequilibrar a Honda aqui no Nordeste. É essa moto aí. Quem tem, teve, ou já comprou, ou quer comprar, sabe do potencial dessa moto. Essa moto não deixa a desejar, tá? Não deixa, ainda mais agora com esses itens. E a Shinerai tá de parabéns, que evolua cada vez mais, que coloque agora a injeção eletrônica, que mantém o preço mais baixo. Agora com carburação, ela chega a ser metade do preço de uma bis quando chega à concessionária. Isso incomoda muito a asa de frango, né? Parabéns a Shinerai, trazendo aí essa moto. Eu fico muito orgulhoso de ser patrocinado pela Shinerai, porque os cabros brigam de frente com a Honda. E agora com essa evolução aí, tá? Chupa a Honda. Chupa, fi. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto